e observa só não deve ser um pouquinho que nesse ângulo aqui aproveite aqui não tem ninguém aqui para me impedir só para mim ver a textura da firmeza você vê meu que eu tô vendo aqui ó tá vendo as estaconas tá tá as pilaçona batida no meio aí ó com essa tudo prontinha né e nós passando por cima aí ó óbvio cv é uma uma até uma coisa dessa o que é serviço pessoal